Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para a nossa décima terceira aula de Excel. Eu já deixei aqui um arquivo pronto, vamos aprender aqui duas coisas bem básicas, eu já deixei os nomes aqui, eu vou criar aqui o código número 1 e vou já criar os outros códigos também. Lembrando que nos sistemas aí geralmente é por ordem, cada cadastro ele cria um código na ordem correta. Mas vamos supor que agora eu preciso colocar esses nomes aqui em ordem alfabética. Nós temos aqui uma ferramenta pronta para isso, que é aqui no cantinho, classificar e filtrar. Eu vou classificar aqui de A a Z, que é em ordem alfabética. Porém, como eu tenho essa lista aqui do lado, numérica, que é os códigos, ele quer saber se eu quero expandir a seleção. No caso aqui, o Patrick é o número 1. Se eu colocar expandir, vamos achar o Patrick lá, o Patrick continua sendo o código número 1. É interessante você não mudar o código do cliente, ou sei lá, do funcionário, ou do fornecedor, depende de que cadastro é esse. Não é interessante mudar o código. Porém, eu poderia, se eu quisesse, fazer essa alteração. Mas não é aí interessante. Posso também fazer só aqui, essa classificação, pode também. Aqui eu vou fazer o contrário, do maior para o menor. Ele também pergunta se eu quero expandir a seleção. Olha lá. Ele funcionou aqui e pegou ali o cadastro. O Patrick continua sendo o número 1. Vamos classificar novamente este, para tirar as dúvidas. Não vou expandir, eu vou continuar com a seleção atual. Olha lá. Então, ainda deu certo aqui, né, dele continuar sendo o número 1. E, olha só. Aqui continua o código do jeito que a gente colocou. Porque, como não expandiu, né. Bom. Vou dar Ctrl Z aqui. Vamos colocar novamente aqui essa classificação. Vamos deixar expandir. Belezinha. Agora ficou correto, né. O nome em ordem. E o código, respeitando aí cada pessoa. Outra coisa interessante, que é bom você saber. Deixa eu pegar esses nomes aqui. Vamos dar um Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Posso ir dando Ctrl V também. Eu vou fazer mais ou menos até aqui o 118. Aqui no 123, eu vou colocar um nome diferente. Que não está na lista. Giovani. Vou continuar aqui, né. Opa. Deixa eu pegar aqui quem é o primeiro da lista. Ctrl C. Ctrl V. V. Bom, tem uma lista grande agora e eu preciso localizar aquela pessoa. Eu vou pressionar aqui no meu teclado Ctrl L. E vou colocar o nome de quem eu estou procurando. Vou colocar aqui e vou mandar ele localizar. Olha lá. Por que que deu esse erro? Por causa da última letra. Localizou. Aqui no 123. Então, isso é interessantíssimo, né. Para você localizar um dado em uma tabela grande, né. Para você não ficar ali procurando. E pode ser que você fique procurando e não ache, né. Dependendo do tamanho da tabela, né. Às vezes, se tiver aí mais de mil dados nela, complica para você achar uma coisa só. E se tivesse dois? Vou, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui no 35 mesmo. Ó, nós temos dois agora. Ctrl L. Localizar. Olha lá, ó. Ele achou os dois, ó. Então, ele achou um aqui no 35. E achou outro aqui no 123. Então, é interessante saber essas duas coisas aí, né. Para você organizar a tabela e também para localizar aí dados dentro da tabela. Ok? Bom, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Compartilhar o nosso vídeo. Quem não assistiu as outras aulas vai estar na descrição. O curso completo, né. E também vou deixar o arquivo aí para quem quiser baixar. Então, a gente vai ficando por aqui. E valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri